Olá, hoje vou dar uma dica de moda para quem gosta de usar as blusas transparentes, que agora está na moda. Uma das tendências deste ano são as blusas, as camisas e os tops transparentes. Mas para quem é como eu, que não gosta de mostrar o coutinho, ou para quem não está em forma, ou para pessoas que são mais recatadas e gostam de dar menos nas vistas, não têm que pôr esse artigo de parte lá porque não querem que se veja. Agora, existe uma solução e é isto que eu vos vou ensinar, o que fazer nesses casos, o que usar. Para além de tudo, primeiro usar um coutinho da cor da pele, isso é regra. Depois, por cima do coutinho, eu costumo usar este top básico, completamente. A alça pode ser destas fininhas, como pode ser das mais largas, ou até em t-shirt. T-shirt já não aconselho tanto, mas estas fininhas são fantásticas, porque a zona que pretendemos fica tapada e garanto-vos que ninguém repara. A maior parte das blusas que eu vos mostro no diário, através das fotos, quando vos peço ajuda para escolherem qual dos sapatos gostam mais, qual da camisa, qual etc., a maior parte das blusinhas que eu tenho usado são transparentes. E eu tenho usado estes tops por baixo e sinto-me muito mais confortável. Posso vir trabalhar, posso ir para um jantar, posso ir para uma conferência, para um evento, e não me sinto demasiado disposta. Para outra das tendências, que são as rendas, como por exemplo há dois dias, quando vos mostrei o vestido que tinha as costas em renda, não é problema mostrar o coutinho e assumi-lo, e eu já o fiz. Mas para trabalhar, ser sincera, não acho-se muito bem. Estar no local da empresa e estar-se a ver o coutinho, se calhar se fosse sair à noite, aí já faria sentido. Para esse caso, eu uso um soutien que comprei na Primark, que também é cor de pele, para a frente, porque tinha que ser para não se ver. A tira é uma alça de silicone, como podem ver. Eu ponho só uma, eu faço de uma única alça de silicone, e na parte de trás também é feita de silicone, para não se notar. E isto tem-me dado um jeitão para todo o tipo de vestido, especialmente aqueles que têm as costas à mostra, e que temos que usar soutien, e fica horrível quando se vê o soutien. Nem toda a gente aprecia esta tendência que é de assumir o soutien. Por isso, há solução para tudo, não ponham de parte determinadas coisas que sabem que vão gostar e que vão fazer sucesso. Beijinhos muito grandes e divirtam-se com a moda. Não se esqueçam, sigam-me no Diário do Batom, no Facebook, no Twitter, no Blog e no Pinterest. Vejo-vos por lá. Beijinhos!